De volta com o Terra Viva, DBO na TV. E quem está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschel, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Pedro. E o que tem para ser contado é que a metade abrindeira do mês foi arrematada na nossa Praça Boiadeira, do mesmo jeito que ela tinha sido começada, né? Com o carretão embalado na subida do Estradão, sendo empurrado nessa direção pelo extraordinário aperto na oferta de gado terminado. Pois então o caso agora é saber de que lado o vento vai bater daqui para frente. E aí a primeira questão a ser levada em consideração é justamente o abastecimento do mercado, que vai continuar complicado, porque ainda deve demorar para aumentar a quantidade de boiadas engordadas no confinamento. Enquanto isso, do outro lado da cerca, no terreiro da demanda, o calendário agora está entrando naquela parte que não cabe mais no salário do trabalhador brasileiro. E aí o povo já está começando a se sentir obrigado, de novo, a gostar mais de arroz com feijão e ovo. Já a respeito da exportação, a reação que tinha sido ensaiada aí no começo do mês não se sustentou e virou decepção com a média diária embarcada, voltando agora para 6.700 toneladas, o que representou aí uma redução de 7,7% na comparação com o que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado. Já a respeito da exportação, aliás, continuando aí na questão da exportação, para servir de compensação para o setor exportador, nesse mesmo espaço de tempo considerado, o preço do produto brasileiro lá no estrangeiro continuou subindo mais ligeiro do que Rojão de Vara em Festa de São João, tendo chegado agora a 5.120 dólares por tonelada, o que dá aí um aumento de nada menos que 19,2%, fazendo a mesma comparação com o ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em 7 delas e caiu só em uma, enquanto a vaca teve 13 altas e também só uma baixa. Pois então, para fazer a recitação dessa lista para os amigos e para as amigas pecuaristas do país inteiro, eu peço novamente a participação na função do companheiro apresentador e jornalista, Pedro Costa. Acompanhe. Começamos com as derriçadas do dia. No oeste baiano, a vaca escorregou e agora está cotada a R$ 282,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na região sul de Goiás, o boi não aguentou e não está valendo mais do que R$ 298,50, enquanto a vaca registrou alta e agora é falada a R$ 291,50. Seguimos com as valorizações desta terça-feira. Em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, a vaca registrou alta nos preços e agora ela vale R$ 290,50. A capital do estado, Belo Horizonte, ela também registrou elevação nos preços e agora está cotada a R$ 289,50. Na região sul do estado mineiro, a alta foi geral. O macho foi para R$ 297,50 e a fêmea para R$ 282,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a única valorização foi para o boi, que agora está cotado a R$ 309,50. Na capital, Campo Grande, subiu tudo. Agora a fêmea na região vale R$ 290,50 e o macho R$ 307,50. Em Três Lagoas, a única alta registrada foi para o preço da vaca, que agora está cotada a R$ 285,50. Quem quiser comprar fêmea no oeste do Maranhão vai desembolsar pelo menos R$ 269,00 redondos. Partimos para o sul da Bahia, com os preços nas alturas. Por lá, o boi arribou para R$ 289,50 e a vaca para R$ 282,50. Os preços subiram morro acima no noroeste paranaense. Por lá, a fêmea agora está valendo R$ 292,50, enquanto o boi está valendo R$ 309,50. Em Paragominas, no Pará, a vaca está cotada a R$ 282,50. Lá, em Redenção, ela agora não vale menos do que R$ 284,50. No sudeste matogrossense, a fêmea também registrou alta nas cotações e agora vale R$ 287,50. Na capital, Campo Grande, ela está cotada a R$ 295,50. No estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Aracatuba, houve alta nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 312,00 no prazo de 30 dias.